O lae, laila O lele Apanha a laranja do x해 Se meu amor fosse embora eu não vi Apanha a laranja do x ting hinder Apanha com pé que eu apanho com be Apanha a laranja no x horses Apanha com o pé que eu apanho com o bic Apanha laranja no chão, chico-chico Apanha com a mão que eu apanho com o bic Apanha laranja no chão, chico-chico Leva a morena, me leva Me leva pra seu bangalô Me leva a morena, me leva Que eu sou caboeira, já disse que eu sou Me leva a morena, me leva Me leva pra seu bangalô Me leva a morena, me leva Que hoje faz frio, amanhã faz calor Me leva a morena, me leva Me leva pra seu bangalô Me leva pra um barraquinho Bem pequenino em São Salvador Me leva a morena, me leva Me leva pra seu bangalô Me leva a morena, me leva Que hoje sou pobre, amanhã sou doutor Me leva a morena, me leva Me leva pra seu bangalô Tira a cobra do caminho Meu senhor samba, tô lá de Salvador Tira a cobra do caminho Meu senhor sabendo, meu senhor sabendo Tira a cobra do caminho, meu senhor sabendo Tchim, 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 aruande Aruanda, aruanda, aruande Tchim, 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 aruande Aruanda, aruande, cabeceiro Tchim, 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 aruande Aruanda, aruande, cabeceiro Tchim, 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 aruande Luanda, luanda Tchim 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 aruandê Yaruanda aruandê cabeceiro Tchim 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 aruandê Vale a mi Deus, senhor Sambendo Buraco velho tem cobra dentro Vale a mi Deus, senhor Sambendo Eu vou cantar no barravento Vale a mi Deus, senhor Sambendo Buraco velho tem cobra dentro Vale a mi Deus, senhor Sambendo Ai, 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 dê Olha, joga bonito que eu quero ver Ai, 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 dê Olha, joga uma coisa pra me aprender Ai, 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 dê Lá joga menino que eu quero ver Ai, 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 dê Era eu, era você Ai, 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 dê Joga certinho pra me aprender Ai, 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 dê Vai, compa, só como vai o MC Ai, 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 dê